Subi o morro, eu subi cansado Pobre de mim, pobre coitado Eu subi o morro, eu subi cansado Pobre de mim, pobre coitado Essa é pra quem sobe a ladeira De segunda a sexta-feira Faz a feira com quem tem na mão E se a polícia sobe o morro Pra pegar o seu suborno E pra fingir que tá caçando o seu fiel ladrão Subornar vai ficar no seu devido lugar Daqui de cima eu posso ver e posso até mergulhar Na ilusão, vou mais gelado em costas e subirem A ilusão, viver com quem coopera e compreende A pura corrupção Brasil, terra de ninguém Tô atrasado então amei, fazer o bem para quem? Faça de fase no Playstation Sou feito a Zulu Nation De jovens excluídos ao nascer, pode vir E pode pá, pois é aqui bom lugar O mundo novo te espera, passa a ponte pra cá Trabalhar o dia inteiro, com corte no cabelo Jurar amor a ela, gritar pro mundo inteiro E pra ver lá de cima o povo Chorar pra ver lá de cima o povo Beber pra ver lá de cima o povo Gritar pra ver todo mundo se perder Pode tá sua fé que não pode falhar Vou fazer o por onde merecer O senhor do confim pro Jesus Oxalá, toda fé que um humano possa ter É dia de sol, preta da laje, torro o corpo Mas a tarde tem o futebol Tia Tereza, feijoada e um bom tempo Resto de bolo do Leandro, casamento Carne pra assar, liga logo a churrasqueira Com os mano tão de bombeira e quem vai buscar? Vem ali, pode pá, no fim do beco tão lá Traz voz daquela que derruba o marinheiro no mar Caio tipo Titanic, se fã de tantas vozes pra tomar xarope e vique As preta de afrique tamo VIP O samba rola a noite inteira Fundo de quintal, aniceto, bezerra Daqui eu posso ver o mar Um tempo pra eu poder pensar A força pra eu poder lutar E amanhã eu ir trabalhar Pra ver lá de cima o povo chorar Pra ver lá de cima o povo beber Pra ver lá de cima o povo gritar Pra ver todo mundo se perder Onde tá sua fé que não pode falhar Vou fazer o por onde merecer O senhor do confim por Jesus Oxalá toda fé que um humano possa ter Eu subi cansado Pobre de mim O morro Pobre coitado Eu subi o morro Ó a favela também Eu subi cansado Pobre de mim Pobre coitado Também tem alegria, tá ligado irmão Eu subi o morro Aquele velho samba de quebrada Eu subi cansado Pobre de mim Pobre coitado Eu subi o morro Luiz Melodia Eu subi osamentos Pobre de mim Pobre de mim Eu subi o morro Tchau, tchau.